Vem cá, Margarete. Eu tô com saudade. O que fazer quando você já montou toda a sua reserva de emergência e aí você fica meio sem saber onde investir toda a fortuna que você está ganhando, mesmo que seja uma fortuninha. Nesse vídeo eu vou te contar de uma maneira muito prática onde investir pra cada objetivo de vida que você tem. Ai, que festa! Me dá um prêmio, pelo amor de Deus! Olá, meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, canal mais rico subaqueiro do Brasil. Esse é um vídeo feito pra todos os mepoupeiros maravilhosos, milho e coração, que de tanto acompanhar o Me Poupe, conseguiram sair da dívida, já fizeram a reserva de emergência e aí ficam assim... E agora não sabem mais o que fazer. Esse vídeo tem oferecimento do Modal Mais, que é o Banco Digital do Investidor e da Investidora, que é algo que você já conhece, se você já é investidor, me poupeiro de coração, mas você está chegando aqui agora, quer fazer algo melhor pelo seu dinheiro, quer fazer o seu dinheiro trabalhar pra você, pra que você possa parar de trabalhar um dia, deixei o link pra você abrir sua conta no Modal Mais, que é de graça, aqui na descrição. Super fácil de usar, não precisa nem de gerente. É tudo online e muito seguro. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal ensinando finalmente como você pode escolher o melhor tesouro direto pra você. E eu usei uma técnica parecida com esta. Não é mesmo, Arthur? Lembra o pessoal? Arthur, faz quatro anos que eu te aturo. Dá pra mostrar a porra do vídeo? Obrigada. O seu tesouro direto, olha só, é uma reta. É o tesouro selic. As pessoas entenderam tanto que aí eu resolvi usar essa mesma técnica pra esse vídeo. Primeira coisa, o que é a reserva de emergência pra você que nunca ouviu falar? É um valor igual a seis meses do seu custo de vida que fica lá reservado, intocável. A reserva de emergência é como se fosse aquele kit primeiros socorros que a gente tem em casa. A gente sabe que tá lá, mas é só para o caso de uma... Emergência, sua espertalhona, muito bem. Depois que a pessoa faz a reserva de emergência, geralmente ela me manda um e-mail, ela fala Nath, já fiz a reserva de emergência, já sei até onde colocar a reserva de emergência e tal. E agora? Então se você tá nessa condição, comenta aqui embaixo. Já tenho minha reserva, Nath. Assista esse vídeo até o final da mesma maneira, porque vai te ajudar a entender a lógica de tudo isso. De um lado, coloquei os sonhos mais comuns. Casa ou apartamento, viagem, carro, moto, filhos. Pode ser tanto uma reserva para ter filhos, ou seja, para se planejar para eles, como também aquele dinheiro que você vai poupar mês a mês para os seus filhos quando eles estiverem lá 18 anos. Também tem independência financeira, empreender, que é o sonho de muita gente, poucas pessoas planejam o dinheiro para empreender, ou então quitar dívidas. Então eu listei aqui esses sonhos que são os principais que chegam até mim. Se você tiver outros sonhos, tenta dar uma adaptada àquilo que mais se aproxima. Do outro lado, eu tenho aqui vários tipos de investimentos e tem um vídeo, aliás, tem mais de um vídeo para todos esses tipos de investimento. Começando por Tesouro Selic, depois Tesouro IPCA, CDB, LC e LCA, fundos de renda fixa, fundos multimercado, fundos de ações, fundos imobiliários e ações. Não surta! Calma, respira fundo. Tem vídeo falando sobre tudo isso aqui. Eu deixei uma playlist muito linda aqui embaixo, onde você vai ver todos eles, um depois do outro. Não precisa nem procurar. Primeiro sonho, casa e apartamento. Se você já tem a sua reserva de emergência e agora você quer montar outra reserva para casa e apartamento, é diferente, porque na reserva de emergência, o dinheiro tem que ficar pronto para sair a qualquer momento. Ele tem que estar pronto para o jogo, mas ele vai ficar lá restrito. Porém, ele tem que ficar livre, não pode ficar preso. Se a gente está falando de uma casa ou de um apartamento, é um plano de mais longo prazo. Sendo assim, se o seu objetivo é juntar dinheiro para uma casa ou para um apartamento que você vai comprar à vista, e não me venha com essa ladainha aqui, Ai, meu Deus, não dá para comprar à vista. Dá, dá. Conheço pessoas intimamente que fizeram isso com planejamento. E já tem vídeo explicando aqui porque que muitas vezes alugar é melhor do que financiar. Destrave a cabecinha de pagador de boleto da sua cabeça. Se o seu objetivo é comprar uma casa ou apartamento, seu dinheiro pode ficar em tesouro IPCA, dependendo do prazo que você tem, pode ficar em bons CDBs, LCIs e LCAs, também pode ficar em fundos multimercado, também pode ficar em fundos de ações, também pode ficar em fundos imobiliários e também pode ficar em ações. O que todos esses investimentos têm em comum são investimentos de médio a longo prazo, que geralmente o seu dinheiro vai ficar preso ou que você precisa dar tempo ao tempo. Um fundo de ações, por exemplo, não dá para você colocar o dinheiro agora e esperar que você vai tirar ele daqui a seis meses, porque eles são fundos que sobem e descem com muita velocidade. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, você também tem que levar em consideração o seu perfil de risco. Então, se você nunca fez um negócio chamado suitability, fecha aqui, por favor, editor. Suitability. Toda corretora, assim como modalmais, tem lá esse teste. Assim que você abre a sua conta, você já deve ter visto isso. Tem um monte de perguntas, são umas perguntas cabulosas. Perguntam, tipo, quanto dinheiro você tem no banco, quais são todos os seus bens, se você perder esse dinheiro, o que você faria? Essas perguntas são necessárias para que a própria corretora saiba o teu perfil de investidor. Para que no momento em que você vai investir, por exemplo, num fundo de ações, ela fale, opa, isso aqui não faz sentido para o teu perfil de risco, não. Por exemplo, Jobs. Qual o seu perfil de investidor, Jobs? Sou agressivo. Pamela. Conservadora. A Pamela vai colocar o dinheiro num fundo de ações? Não. Ou talvez bem pouquinha parte do dinheiro dela. Mas nunca que ela vai colocar mais de 20% num fundo de ações, porque ela é mais conservadora. Já o Jobs, que é mais... Ele sim, pode deixar uma parte maior do dinheiro dele lá em fundos de ações. Tudo vai depender do seu perfil de risco. Um dinheiro para uma viagem, por exemplo. Digamos que é uma viagem que você queira muito fazer daqui a dois anos. Vou colocar em fundos de ações? Já é meio perigoso, porque nesse tempo, em dois anos, é um tempo muito curto. Pode ser que quando eu vá tirar meu dinheiro, eu tenha menos do que eu tenho agora. Dois anos para fundos de ações é pouco. No mínimo, três anos para um fundo de ações. Então, por exemplo, para uma viagem, eu posso colocar num CDB, LC e LCA, desde que o vencimento seja de, no máximo, dois anos. Então, vai depender do prazo que você tem para a sua viagem. Eu também posso colocar em fundos de renda fixa, que estejam pagando bem. Quem tem fundos de renda fixa, que estão rendendo aí perto de 110% do CDI. No próprio modalmais, se você for lá em fundos conservadores, você acha lá fundos de renda fixa, que estão pagando bem perto de 110% do CDI. Diria que é isso. Para você que está querendo fazer uma viagem daqui a dois anos, quanto maior o prazo, você pode diversificar mais. Carro ou moto? Aí vai depender do prazo que você tem para realizar esse sonho. Mesma lógica. Avalia primeiro o teu perfil de investidor. Digamos que você possa esperar aí quatro anos para comprar seu carro ou sua moto, você pode ir colocando esse dinheiro lá todos os meses num CDB, você pode colocar todos os meses num fundo de renda fixa. Juntou mais dinheiro? Coloca num CDB com no máximo o prazo lá que você precisa para tirar o dinheiro. Mas também não vale muito a pena correr muito risco aqui, sendo que você tem um prazo que é consideravelmente curto. Sim, no mundo dos investimentos, três anos é pouco tempo. Filhos. Filhos é uma coisa maravilhosa. Se você está cuidando, fazendo uma previdência para os seus filhos, uma das coisas mais bacanas que você pode fazer é colocar em tesouro IPCA. Porque na média vai pagar mais do que a maioria das previdências privadas. E além disso, todos os anos o tesouro IPCA ganha da inflação. E como você tem muito tempo, se o teu filho tem, por exemplo, um ano e meio, dois anos, ou que ele tenha dez anos, mas você tem mais oito anos para investir, vale a pena tesouro IPCA+. Não é tesouro IPCA com juros semestrais, hein? Cuidado. É tesouro IPCA. Independência financeira. Agora, eu vou falar para você onde colocar o dinheiro para você poder parar de trabalhar. E só o seu dinheiro trabalhar para você, desde que você se inscreva nesse canal. Quem mais faz um desenho desse para você entender onde investir o seu dinheiro depois na reserva de emergência? Só este canal é rápido. Só apertar nesse botão aqui em inscrever-se. Não esquece de ativar as notificações, porque senão o YouTube não te avisa. Coloca 100%. Porque senão, ele não manda o vídeo novo para você. Porque o YouTube é desses mesmo. Se você quer um dia poder parar de trabalhar, para poder levantar os seus sovacos, fazer um bunda-leleu, quem sabe mostrar os seus seios na piscina. A cara da panela. Independência financeira. Quando eu estava poupando o meu dinheiro para a minha independência financeira, eu comecei a entender o poder da diversificação. E depois que eu juntei o meu primeiro milhão, isso só foi possível porque eu aprendi a ganhar mais dinheiro em menos tempo. Se você quer ver essa técnica da escala, veja neste vídeo aqui como foi que eu consegui aumentar o meu patrimônio em menos tempo. Veja aqui. Então, à medida que eu fui aumentando o meu patrimônio, eu fui diversificando mais os meus investimentos. Então, eu comecei no mundo dos investimentos com renda fixa, CDB, LCI, LCA, que tem excelentes rentabilidades. Se você pegar a média do CDI, nos últimos 10 anos, rendeu mais do que o Ibovespa. Então, para quem tem dinheiro e pode esperar o longo prazo, CDB, LCI, LCA... Detalhe. CDB, LCI e LCA de bancos pequenos, que você só encontra nas corretoras. Por quê? O seu banco vai te oferecer um CDB? Vai. Ele vai te oferecer um CDB? Bom. Não, não vai. E por quê? Porque ele não tem. Porque ele só tem o CDB dele próprio para te oferecer. Então, se você for nas corretoras, é como se fosse um shopping center de CDBs. Tem vários CDBs muito melhores que CDB de banco. É só comparar. Nossa, na verdade, eu tô falando isso só porque o vídeo é patrocinado. Entra no banco e entra no modalmais. Você compara e tire suas próprias conclusões. Além disso, você pode diversificar de acordo com o seu perfil. Então, dá pra colocar em tudo aqui. Empreender. Se você está pensando em dar um chute na bula da sua chefe para abrir o seu próprio negócio, a sua reserva de emergência não pode ser de apenas seis meses. Tem que ser de, no mínimo, 12 meses. E esse é o dinheiro que você vai usar para se pagar enquanto a sua empresa não der dinheiro. Você pode fazer uma outra reserva para a empresa em si. Ah, eu preciso pensar no fluxo de caixa da empresa. Se você quiser se autofinanciar, pense nisso como uma reserva à parte. Jamais use o seu dinheiro de pessoa física para pagar a empresa. Crie uma reserva só para isso. É como se fosse um outro sonho. Ah, o dinheiro da empresa. Quanto que eu preciso para começar a minha empresa depois da minha reserva de emergência? Fez a reserva de emergência de um ano? Aí sim, ah, eu preciso de 10 mil reais para começar a minha empresa. Beleza. Depois da reserva de emergência, começa a juntar esses 10 mil reais. Também no investimento que seja mais fácil de tirar. Como, por exemplo, o Tesouro Selic ou até mesmo um CDB, LCI, LCA que tenha vencimento mais curto. No máximo, um ano. Então, se você tem um plano para empreender daqui a um ano, você está juntando ainda para a sua reserva de emergência. Ainda está empregada e empregado. Tem ainda um tempo para dizer adeus ao seu patrão ou à sua patroa? Aproveita esse mesmo tempo para criar uma outra reserva para começar a sua empresa. E, por último, quitar as dívidas. Você não precisa esperar quitar todas as suas dívidas para ter a sua reserva de emergência. Muito pelo contrário. Tem muita gente que faz isso e comete um dos piores vacilos financeiros que existe na face da Terra. Por quê? Ela pega toda a reserva de emergência para quitar dívidas e aí ela fica sem dinheiro nenhum investido. E aí, se acontece qualquer emergência, ela toma no c... Não faça isso. Fez a sua reserva de emergência? Então, começa a montar uma outra reservinha para quitar dívidas. Por quê? Quanto mais dinheiro você tiver para negociar com o Sid Nelson, melhor. Quando você tem dinheiro para dar à vista, você consegue reduzir muito. Já vi pessoas, seguidores aqui do Me Poupe, que conseguiram pagar apenas 5% da dívida. Gente que reduziu a dívida de 10 mil reais para 900 reais. Então, fica a dica para você. Negocie à vista e pague o mínimo possível. Shut up and take my money! De zero a 10, em que pé está a sua reserva de emergência? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber. E se você quer mais vídeos sobre um desses tipos de investimentos, também comenta aqui que a gente vai fazer mais vídeos para você entender ainda mais sobre este universo mágico. Não sou eu que estou dizendo. É Bial. Mas no duro composto, acredite. É muito chique. Não esquece de pegar o link aqui embaixo e compartilhar em todos os grupos de WhatsApp que você conhece, porque tem muita gente perdida deixando dinheiro na poupança, morrendo porque não sabe dessas dicas. Ajuda a Nath a desfuder o Brasil. Muito obrigada. E até o próximo, pô. Tchau. Nossa, meu sovaco está soando muito hoje. Sério, se eu grudar uma folha aqui, acho que ela até fica. Ô, louco. Quer fazer o teste? Isso aqui é para provar quanto soa o meu sovaco para tentar te enriquecer. Só piora, gente. Tchau, acabou o vídeo. Chega.